Salve, salve, Bladers! Começando mais um vídeo pra vocês. E hoje, o vídeo de hoje é a abertura. Isso mesmo, galera. Canal estreando o quadro novo, galera. E esse quadro novo é muito importante que vocês participem, beleza? O quadro que a gente vai estar lançando é o BBB. Big Blader Brasil. Isso mesmo, galera. A gente vai criar um reality no nosso canal com participantes e inscritos. Onde o intuito é a gente aproximar mais os inscritos, observar os trabalhos que eles fazem e, com certeza, encontrar o Blader mais forte do nosso canal. Ou seja, o Blader que sabe de tudo. Então, ele vai ser o maior Blader aqui no nosso canal de BBB, ok? Mas é vocês que vão votar, não sou eu. Então, é muito importante que vocês participem das votações de todo o processo, ok? Então, eu vou estar postando os trabalhos deles e vocês é que vão escolher, ok? Mas eu vou falar isso com detalhes daqui a pouco. Primeiro, vamos conhecer esses 19 participantes. Para eles chegarem até aqui, né? Eu tinha postado um vídeo anteriormente aí pedindo para quem quisesse participar desse reality. As expectativas foram boas. Muitas pessoas pediram. As vagas esgotaram rapidamente, né? Então, tecnicamente, a gente conseguiu essas pessoas através desse vídeo. E aí, essas pessoas, né? Essas pessoas, elas se inscreveram no programa e estão aí participando, ok? Então, são 19 participantes e a missão é restar apenas 3 para a gente fazer a final. Então, conheça cada um desses Bladers. Bora lá! Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Venha até o final Se quiser vencer Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Venha até o final Se quiser vencer Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é? O que você faria? Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Bom, como vocês conheceram os Bladers São 19 participantes Então toda semana Vai ter uma eliminação Mas vamos lá Como que vai funcionar Esse reality Toda semana Toda terça-feira Eu vou estar aqui Trazendo um eliminado Hoje não Porque hoje é a estreia Mas toda terça-feira Vai ser o dia de eliminação Então a casa vai perder Um desses Bladers Esse Blader vai sair do grupo E não vai poder participar mais Porque ele vai estar eliminado Mas toda semana Vai ter a prova do líder Então tecnicamente Hoje Eu vou estar indicando A primeira prova Que eles vão fazer E a gente vai postar Aqui no canal Todas essas provas Que eles fazerem Que tecnicamente Vão ser desafios Não desafios muito difíceis Mas sim desafios simples E eles vão estar Postando todos esses desafios Esses trabalhos Aqui Então toda terça-feira Eu vou estar mandando Pra eles fazerem Essas provas Que vão ser por meio de fotos Imagens Nada muito longo Apenas algo bem rápido Então podem ficar tranquilos Que isso não vai interferir No nosso quadro de Beyblade Inclusive essa semana Vai sair desafio Vai sair a Beyblade Storm Spregan Vai sair os tutoriais Que eu faço De lançador Ou de Grip Launcher Não sei Não Grip Launcher não Porque a gente já fez Mas enfim Esses vídeos vão continuar saindo As batalhas de sábado Podem ficar tranquilos Porque esses vídeos Não vão atrapalhar em nada Ok? Mas o importante É a gente ter Esse controle Principalmente Vocês estarem votando A decisão Vem muito A parte de vocês Então eu vou dar Pra eles Toda terça-feira Uma prova E eles vão ter Que cumprir essa prova E entregar lá no grupo A gente tem um grupo Só pra isso Depois eu vou mandar Pra vocês Alguns prints Das animais Das conversas Então é um grupo Só sobre o reality Só os participantes Estão participando Depois a gente vai dar Uma espiada nele lá Ok? E também Com certeza Essas provas Vão ser mandadas lá Eu vou dar as instruções Pra eles lá Pra eles fazerem E eles tem que entregar Essas provas Até quinta-feira Então tecnicamente Às quinta-feiras A gente vai voltar aqui Inclusive nessa quinta-feira E vai sair a primeira Prova do líder Onde eu vou estar postando Os trabalhos que eles fizeram Essa semana vai ser Um desafio bem simplesinho E vocês vão escolher Quem que vocês acham Que deve ganhar A liderança A liderança é importante Porque ela vai dar A imunidade Essa pessoa que for líder Ela não vai ir Para o paredão E também Ela vai ser divulgada No canal Então vai ser um premio Bem legal pra essa pessoa Então vocês é que vão votar Então vai ter Dezenove trabalhos Na quinta-feira E vocês vão votar Quem que vocês acham Que fez o melhor trabalho E deixar aí nos comentários Então por isso A participação Esse quadro Só vai poder ir pra frente Se tiver pelo menos público Tem que ter pelo menos 100 votos No mínimo Porque senão Não tem como a gente Continuar no quadro Ok? Então eu peço a ajuda De vocês Então toda quinta-feira Vocês vão votar Deixar aí nos comentários O que vocês acham Que fez o melhor trabalho Quem que vai ser o líder E também O que vocês querem Ver no paredão Tá bom? Então vocês vão fazer Dois votos Na quinta-feira Sexta-feira Vocês ainda vão ter Esse dia ainda Pra votar Pra chegar mais pessoas Então vocês ainda Vão poder votar Nesse dia Três emparedados Vocês vão escolher um Certo? Através da enquete Certo? Que vocês estão mandando Aí na quinta-feira Através da quinta-feira Vocês vão ter a votação Até sexta Vocês vão escolher Alguém para o paredão E alguém como líder A casa Esses 19 bladers Vão escolher entre si Em votação Claro, votação única Só eles podem votar Eles vão escolher Mais um Então já temos dois E o líder Também vai indicar alguém Então vão ser Três emparedados E aí eu vou abrir A enquete pra vocês Essa enquete Vai sair no canal Pra vocês Tá? Eu vou ensinar pra vocês Passo a passo Como vocês vão votar Tudo que vocês precisam fazer É acessar aí Digitar no nosso canal Big Blade Burst Creator Na aba Pesquisa Aí vocês vão entrar No nosso canal Vai entrar nessa tela Nessa tela Vocês vão abrir aí E vocês vão na aba Comunidade E aí vai aparecer Pra vocês A enquete Vai ter os três E aí é só vocês Clicarem no nome Que vocês querem Pra eliminar Não é pra ficar É pra quem vocês querem Eliminar do programa Certo? Então todo domingo A gente vai estar abrindo Esse paredão Certo? E na segunda-feira Eles vão ter a defesa Vão lançar um vídeo Rapidinho Em 30 segundos Pra mostrar a defesa Desses emparedados E tentar convencer A vocês Tá? Então é muito importante Que eles conquistem O público Porque é vocês Que vão votar Certo? Então toda votação Tudo isso É especialmente Vocês que vão votar Tá bom? Então vocês vão fazer Tecnicamente Esse BBB Ok? E é importante também Não vai ter prova Do anjo Toda semana Tá bom? Vai ter em alguns momentos E outros não E também não tem prova Bate e volta Ok? Essas são as regras Do reality Vai acontecer dessa forma Então ao longo da semana A gente sempre vai estar Trazendo alguns vídeos Curtidos Tá bom? Então eu peço A vida de vocês Se vocês gostou Desse programa Deixa muito like Nesse vídeo aí Pra compartilhar Pro nosso vídeo Chegar a mais acessos Porque é muito importante Que esse reality Tenha muitas pessoas Participando E votando Tá bom? Então é isso aí Quinta-feira A gente volta Com a primeira prova Do líder A qualquer momento Pode sair o vídeo De Fazendo Beyblade Aqui no nosso canal Tá? Então se você está chegando novo Se inscreve aí Pra participar desse reality Pra votar E também pra aprender A fazer Beyblades Com mecânicas E enfim Outros vários vídeos Também batalhas Desafios E muito mais Tá bom? Então eu encontro vocês Quinta-feira Aqui no nosso canal Pra vocês indicarem Quem vocês querem Que ganhe a liderança E quem vocês querem Ver no paredão Então é isso aí Bladers Vou ficando por aqui Fui E até O próximo Música